É isso aí galera do Companhia Art Show! O Pet Shop Pantanal sempre preocupado com a saúde do seu animal. Se você tem um cachorro de uma performance, quer que ele desenvolva melhor, temos a opção pra você. Temos rações premium, super premium, que sempre que você falar em alimento, venha no Pet Shop Pantanal que vamos orientar você da melhor forma. Temos vitaminas, suplementos também. Você pode deixar seu animal bombado, fortinho, com um medicamento de uma boa orientação. Aminomix Pet Bull, Aminomix Composto e também é Glicopan, Vitaminas. E se seu animal estiver caindo pelo, ter ficando bastante, temos a solução para o seu animal. Lembrando também que o Pet Shop Pantanal tem dois endereços na Grande Maringá. No contorno sul 8317, com o telefone 3255-2065. E na Grande Avenida Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433. Se sua compra passou de R$ 100, o Pet Shop Pantanal parcela pra você, para caber no seu orçamento familiar. Todos esses filhotes que vamos mostrar pra vocês, parcela no cartão também. Precisou de filhote? É enxovais, cama, mantinha, acessórios do mundo pet? É Pet Shop Pantanal. Estamos prontos e preparados com duas lojas em Maringá para melhor atendê-lo. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal.